Água preta, viva a água preta Vai o onda preta, ai vida preta Te amei sem saber, carta marcada Te amei de graça, sem graça, sozinho na praça Te amei cara a cara, na São Rara Minha cidade nua e crua, rua tabua e lua Te amei sem saber, carta marcada Te amei de graça, sem graça, sozinho na praça Te amei cara a cara, na São Rara Minha cidade nua e crua, rua tabua e lua Te amei, me afoguei em duas águas pretas Puseste no meu peito, coração pedra ou cá A despeito dessa viu, política, carta marcada Te amei, amarei desde já Minha terra, Saravá Te amei, amarei desde já Minha terra, Saravá Te amei sem saber, carta marcada Te amei de graça, sem graça, sozinho na praça Te amei cara a cara, na São Rara Minha cidade nua e crua, rua tabua e lua Minha terra, Covid-19 Minha terra, Granada,agan-71 Minha terra, Grande terra Legenda Adriana Zanotto